Minha filha, essa febre desse menino não passa, tem que dar um banho bem gelado nele. E aí, gente, será que a vovó tá certa? Será que a gente deve dar banho gelado na criança com febre? Bom, a vovó dessa vez também não tá muito certa. Por quê? Porque a criança com a temperatura alta, ela vai ter uma sensação muito, muito ruim. Imagina você com febre, você só quer ficar coberto, né? Você só quer ter aquela sensação de ficar quentinho. Se você dá um banho muito gelado na criança, isso vai provocar um incômodo muito grande. Então, sim, a gente pode dar banho pra baixar a temperatura da criança, mas a água não precisa tá gelada. Você pode dar um banho morno, até chegar no frio, mas banho gelado, gelado, vai dar uma sensação muito ruim na criança. Ela vai ficar mais desconfortável do que ela já está em vigência da febre. Então, a gente não deve dar banho gelado, banho frio na criança.